E a loronçã nulurecinhat, fulanzunho, tinangne, timor-leste, liu-ruci, centro integrado gestão crise, registra tancazo óbito COVID-19 ida, cidadão nebemate, tamba COVID-19 ne, timoroan ida, origem, russi, município bobanaro, posto administrativo maliana. Coordenador Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Rui Maria de Araújo, atua informação, liu-ruci, comunicado para a imprensa, quarta-semana, Rui Araújo-Hateten, cidadão nebemate, tamba COVID-19 ne, feito ida, o idade, nenulurecinhat, rua, hela, iha maliana, no iha loronçã, nulurecinhat, fulanzunho ne, em caminha, o si hospital referência maliana, o avião ambulância, o diagnose, trabalho, síndroma insuficiência respiratória aguda, casusar, no difícil, atodada, is, tamba COVID-19. Resultado PCR positivo, rocete, rua, nulurecinhat, virgula lima, matebian, la iha historia moracelo, maibemear, no ixbot, iha uma durante a semana ida nilaran. Iha sala isolamento Veracruz, equipa médico cirajalo reavaliação ba diagnóstico, no to o iha conclusão, kata matebian, iha ona septic choc, tamba pneumonia, nebe provoca, o si COVID-19. Matebian, retan tratamento, tu ir protocolo nebe iha, inclui tratamento, o oxigenio, maibé iha loronçã nulu, ressin hat, tuku sanulu, ressin idali, o minuto hat nulu, matebian, haco tu is. Família coordena ona o centro integrado gestão crise, no equipa saúde, atuhalo funeral, tu ir protocolo nebe adopta iha Timor-Leste. No daudane, matebian, lori ona banirai morisfatin maliana, hodihalot, tu ir cultura matebianian. Dadus, nebe diemen, acessa, liu fosse centro integrado gestão crise. Ka sala situação, Timor-Leste regista ona caso positivo, rihunwalu atostolo ressin, caso recuperado, rihunnen atosualu ressin, caso ativo, rihunida atosat ressin, caso mate, sanulu ressin sia. Ifizenia Babu, GMN.